Bom dia a todos! Plame pra fazer um mini pedal por carro Tá rodeando aqui a BR304 Entrando ali na... Na Humberto Pessoa Eu e o Nelson Na parada aqui na frente da PRF Comecem ali Atrás E a gente tá esperando ele por carro Hoje quarta-feira Dia 23, 24 De março, cabelo Nelson Dá um zoom aqui Eita vai 23 de março São... 4 horas... E... 20 minutos Eu e o Nelson lá... No pedal As partes também do grupo... Papalégua Pedal Aí passando aí... E a gente vai prosseguir Ok? Bom dia a todos... Fica com Deus aí... Essa paisagem... Linda e maravilhosa... E o cavalinho tá ali ó... O cavalinho tá ali ó... O cavalinho tá ali... Ok? Valeu! Valeu! Tá... E c는데... struggle crime... Má